Música 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 E vamos até lá um pouco acima a cena para ver e ouvir o Cuco, uma moda que nos estala tão bem das terras dos Brasil aqui se pode verificar que no início do século XX a imigração existia e era já cantaroada na nossa região. Senhoras e senhores o Cuco Música 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 Música